O que é a Mímica? Pessoal, vamos agora partir para um outro jogo. Um jogo super nice. Qual é a Mímica? Eu quero entrar no teu feeling. Qual é o jogo? Você já bateu mal no Baca aqui. O Baca não canta aqui com o meu feeling. A energia está boa. Pedro, meu amigo pessoal, meu colega trabalha. Só aquele fundo de música. Já sabe como é que isso funciona. Olha, pessoal, vamos começar com a equipe... No primeiro jogo, começamos com a equipe... Começamos com a equipe 2. Vamos começar com a equipe 1. Jogo da Mímica. Jogo da Mímica. Jogo da Mímica. Vem por aqui. Quem vem aqui tem que fazer a música, a Mímica. Enquanto escuta aqui a música, tem que exemplificar. E a equipe 2 tem que saber dizer o que é que esta música significa. Então, neste caso, ele tem que dificultar. Não, não, ele tem que facilitar. Tem que apenas dizer o que é que a música está a dizer. Vai responder a equipe 2. Vai responder a equipe 2. Sim. Não. Por que? Não. Se ele facilitar, nós vamos acertar. Sim, mas a ideia é essa. Porque não é fácil. Porque não é fácil. Tem certeza que não é fácil. É isso. Vocês agora estão a fazer a Mímica para eles. Faça para a equipe 2 ter que acertar. Consoante a música. Ok. Ouvir a música e exemplificar o que a música está a dizer. Podemos começar? Ok. É pá. Pode ser dançar? Não tem problema. Sim. O que a música está a dizer. Ok. Tem que exemplificar. Começou, né? Está a tocar aí. Põe o telefone no bolso. E vocês devem dizer. Deixa a mão só sentar aqui. Não, a música está a começar. Vocês devem começar aqui a dizer. Eu não posso ver nada, né? O orquestra que tem. Oh, Midwan. Anda cá. Tira aí, o orkula. O que é que se passa consigo? A música já começou? Já. Sim, mas tens que exemplificar. O que é que a música está a dizer? Ah, ok. É os dizeres. Não é dança. Não é dança. É os dizeres. Tens que... Assim vão descobrir, eu sei. Sim, mas a ideia é essa. Ok. Sim, a ideia é essa. Um momento só aqui. O Banca já ia falar que... Já estava aí a... Mas a ideia é essa. Ok. Faça bem a Mímica. Ok. Faça bem. Que é para a gente conseguir dizer o que é que é de verdade. Eu posso dizer não. Não, não. Não canta, hein? Ele não demerece. A gente tem no barco. Não, não. Vai dizer o que a música está a dizer. O que é que acha? É que eu mereço tanto amor. Eu quero agradecer por tudo, oh. Por colocar esse anjo no meu mundo. Tem que ter o nome do cantor. E sei que quando eu não vai... E como vocês estão em grave? Então chutem! Travão de mão! Volta para mim! Travão de mão! Vocês não conseguiram? Chelle, quer experimentar? Eu não levo jeito para mim! Mas tens que levar jeito! Perdoa-me! O mundo dá voltas! Relaxa, estou a olhar para o céu! Meu coração está a bater forte! Sobem a música! Atenção na realização! Sobem a música! Do... Do nosso quadro da Mímica para hoje! Sobem! Faça favor! Sobem! Música 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 Será que eu mereço? Eu vou me sentar aqui Dançar, curtir Dançar, curtir Espera Tem muita instrumental Podemos adivinhar instrumental Não bate bem na cabeça Sono, dormir Muito preguiçoso Depois Vão embora Beijo, abraço Dançar Depois Depois Vamos lavar roupa Respar-cred Você não fala Depois E você É 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 E aí? Eu sou um cara, eu sou o cara. Não sei, eu sou o cara, eu sei que é, eu sei que é. Só para a música... Só para a música, por favor. Só para a segunda música, eu recusar. Só para ir. Deixei-me a cueca Só para te recordar Aquela noite de amor Em que lhe mandei Deixei-me a cueca Só para te recordar Aquela noite de amor Em que lhe mandei Te beijei, te amei Te curti, te senti Te curti, te amei Te curti, te amei Te curti, te amei Te curti, te amei Que mímica no programa Palmas aqui para você Se você fizesse exatamente como Se a música ganhou nos jogos Fizesse muito bem Qual foi a equipe que ganhou aqui? Dois Dois Os dois Foram eles? Sim Palmas então aqui é a equipe dois Wow